Boa tarde, amigas, amigos. Hoje é domingo, 27 de novembro de 2016. Como eu havia prometido e tenho falado nos últimos vídeos, eu estava preparando uma peça e eu estava sentindo que essa peça ia me dar um orgulho, porque eu me dediquei a essa peça, eu fiz ela devagar, eu fui fazendo por etapas, eu soltei alguns outros vídeos enquanto estava fazendo essa peça e realmente eu estou satisfeito, trata-se dessa bandeja feita com laminados de madeira, o que eu ganhei de uma amiga minha era mostruário de laminados, vocês vão ver aí no vídeo como foi feito isso, eu gosto de fazer trabalhos com laminados, com machetaria, vai para um amigo meu, Sérgio, para ele e a família dele, ele sabe disso, ele não sabia o que eu ia fazer agora, mas ele sabe que eu ia fazer uma peça dele para ele que eu disse que um dia eu faria. Então olha aí, gente, vejam aí como é que foi feita essa bandeja, bandeja para servir chá, café, outras coisas, né? Eu particularmente gostei muito desse serviço, com o mesmo verniz que eu apliquei quarta-feira e que enrugou por causa da umidade e do frio, olha como ficou beleza agora, ó. Ficou muito legal esse verniz, muito bem aplicado, ele já está seco, mas como eu apliquei hoje, hoje, agorinha, assim, tem uma meia hora, eu não quero ficar encostando a mão para não deixar mata, para deixar ele bem seco antes de encostar. Aí coloquei uma alça inox, né? Duas alças inox, e para valorizar, assim, a parte mais moderna da peça, né? Já que é uma peça bem artesanal, para modernizar um pouco a peça, né? É isso, gente, vejam aí, tá? Eu gostei demais desse trabalho, sinceramente. Se gostaram de um vídeo, dê um joinha aí. E quem ainda não se inscreveu no canal, quiser fazer uma visita aos demais vídeos do canal, se achar que o conteúdo é legal e puder se inscrever, ajuda bastante. Valeu, gente? Bom resto de domingo para todos. Agora eu vou terminar de editar esse vídeo e talvez hoje ainda, domingo, dia 27, eu consiga terminar de editar e soltar esse vídeo, publicar. Valeu? Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.